Começou a rodada NBA, número 2 É muita alegria Só polêmica, só polêmica Graças a Deus, na hora que isso aí é o truto, você falou Tami, Tami, fora E dessa vez você me truta de verdade De verdade, a gente nem quer quem vai dar Socorro mesmo, coisa que não é legal Porque ficar empurrando assim, ó, qualquer um faz, cara Exato, eu quero ver e dar o socão Eu achei que você me deu o socão Será que a Gabriela me desse o socão e eu ia falar pra você deixar seu like? Se você deixar mil likes e eu tô no socão na cara do Bruno Mil likes no socão Nossa, é o Chua Raiz esse chama O Chua Raiz, mil likes no socão Quem assiste desde 1998 sabe que a gente fazia A gente fazia as metas de likes Então a gente vai fazer de novo Exatamente, e tem chuazeiro que tá cobrando a gente do tênis Mas não sabe como tem que fazer as coisas Não sabe as regras As regras são simples, pra ganhar o tênis do Harding Tinha que seguir, é Eu concordo 100% com o que você tá falando Eu, Chua e Gustavinho batemos a meta Quem não bateu a meta foi a Gabriela e a Carol Se elas não baterem a meta, não adianta Não vai ter tênis 10 mil, Gabriela 3 mil, Carol Então tá lá Segue a Carol e a Gabi no Instagram que o tênis vai sair Qual que foi o primeiro jogo, Gabriela? Posso ir em Toronto Esse jogo de caras muito legais que apontaram altas confusões A NBA já montou um calendáriozinho ali de dois possíveis finais de conferência Estamos na primeira semana né, a gente é muito louco e aliás, as pessoas vão pro Twitter E eu tava só de passagem olhando pro Twitter Ai gente, parece que vocês não sabem, é a primeira semana, eu sei o que Mas é o mais legal de ficar falando palpite, é isso Exato Foda-se que é a primeira semana, a gente já tem campeão de conferência já Porque até o meio... Tem que ter 80 jogos Pra mim, muita gente tá na final de conferência Foda-se, já estamos campeão na porra toda Até o meio da temporada, a gente vai mudar muita coisa Se você pegar o início da temporada passada, a primeira temporada, aconteceu muita coisa E esse jogo Boston e Toronto foi muito legal, um jogo pau a pau Porque quem tá putaço nesse rolê todo? Kawaii Leonard Porque ninguém quer sair, se bem que o Texas é o Texas Mas ninguém quer sair do Texas e ir pra Toronto assim, do dia pra noite Mas no Toronto as pessoas não trancam as portas, parece que é um rolê mais diferenciado 31 pontos, 10 rebotes do Kawaii Leonard, tá como? Puts, grito Não, o jogo foi pau a pau até o último minuto Foi, foi, foi incrível o jogo, incrível Leonard Incrível Leonard Incrível Leonard Jason Tatum Tatum, Tatum Esse menino tá jogando muito Tá, né? Tá soltinho Eu acho que assim, Boston tá agora só ajeitando O Gordon Hayward tá voltando Ah, que legal, a gente não falou isso Não, a gente não falou Porque ele voltou Voltou, primeiro jogo dele, depois do retorno da temp... na... no Boston O que que eu li? Desculpa Que o Boston tava lendo lá Que o técnico falou que eles não guardaram bem a bola E é verdade, pra prestar atenção, eles atacaram muito bem Mas eles não cuidaram muito bem dos passos de bola E aí, deu merda E no final, porque esse jogo foi feito no final Foi, foi no final, no último minuto Mas no último minuto, o Toronto, o Kawaii, ele tá com uma roupa E aí, agora eu vou fazer uma polêmica aqui Ele se é relacionado com gritos de MVP, o que que você acha? Não Tá em chance Já foi terceiro colocado já, mas carro Então, pra mim, o Anthony Davis e o Kawaii Leonard Eles tem potencial Tem potencial O Kawaii e o Leonardo Só que o problema do Toronto, a gente sabe o que é, né? Qual que é? Playoffs, né? É, tudo bem Novos... novos ares, uma nova pessoinha Espero que o Kawaii... Energia, positiva Passa essa energia de Senna Antônio, de time vencedor, pro Toronto Porque o Toronto precisa disso Vai, vai ter Vai ter, vai ter O Toronto merece isso Acho que a meta é fazer um playoff bom, acho que Vince Carter fez a função dele, que era fazer os canadenses gostarem do basquete Gente, agora o Kawaii vai fazer a função que... Não vou ser campeão, né? Mas, caramba, não pode ser clipe dois anos E aí, logo depois, eu estava morrendo de sono e eu falei assim Vamos ver o gol do State to the Jazz Vai ser um jogo maravilhoso, vou dormir no primeiro tempo e tá tudo certo Mas não Não Não, o Tha Jazz mostrou que é um time excelente É um time maravilhoso É uma pena que aí perto do último segundo, mas tudo bem, foi ali Coisas no jogo, gente, coisas de basquete Olha, eu comecei a assistir no jogo, o Tha Jazz abriu a diferencinha ali Eu falei, bom, o Golden State já sabe como é que funciona no terceiro quarto, aquela coisa maravilhosa de ser Ele perdia de 16 pontos no terceiro quarto o Golden State Mas aí é foda E as bolas Não paravam Não paravam de cair Cair, cair Quem manda? Se eu estivesse, eu vou montar aquela teoria dela Não tivesse Se eu estivesse nesse jogo, as bolas estavam caindo Tava caindo 81 a 69 terminou no primeiro tempo, ou seja Foi ponto Uhum Para um caramba Foi, foi Ah, então, deixa eu falar uma parada que tá rolando aí Que é, que todos os jogos estão acima de 100 pontos Meu, tá bizarro isso Mas é, vou te falar porque é Bruno Me conte Porque é o seguinte, mudou a regra na NBA Então depois de um rebote de ataque, não volta 24 segundos É 14 segundos Volta 14 segundos Então, o ataque tem que ser mais rápido Mas tem muito sentido isso Então Parabéns Melhorou o jogo Parabéns A FIBA já fazia isso Mas aí a NBA falou, ah tá bom, vamos testar O Pelicans, o Pelicans tava com uma média de 140 Todos os jogos Todo mundo, se você olha, todo mundo tá acima de 100 pontos Então, eu tava Acho que eu tô exagerando, todo mundo Mas assim, a grande maioria Faz muito sentido, rebote ofensivo agora Essa é uma regra nova na NBA Isso era uma regra FIBA Mas era uma regra NBA Agora tudo rebote ofensivo tá 30 segundos Então o inglês 20 Oh, inglês Inglês O inglês tava muito 27 pontos Ele tava jogando muito, muito, muito Mas em terra de Kevin Durant Quem que ganha o jogo? Eu nem sei Não tem como O problema é que assim, em terra de Kevin Ah, e você sabe com a história dele, né? O Jericho Ele foi trocado pelo Utah Foi trocado Que é incrível Mas você ganhar em casa É a lei do ex É a lei do ex É a lei do ex Mas sabe que o basquete raiz é a viuvona, né? A viuvona É a viúva Agora é a lei do ex Tá bom, vai, última bola Última bola O Tadias tava ganhando de um ponto diferença Aí você fala, alguém vai ter que receber essa bola Quem vai ser? Kevin Durant? Clay Thompson Stephen Curry Quem que chutou? Quem chutou? Foi o Kevin Durant Aí Kevin Durant chutou E lembre desse lance E errou Lembre desse lance Porque o jogo de ontem Vou falar Porque era pro Kevin Durant Que tava livrinho chutar E o Stephen Curry não quis Não quis Aí o cara foi lá e tomou um toco na fuça Tudo bem, a gente fala isso depois Tô puta Kevin Durant chutou e errou E aí veio o suecão viking Meteu aqui o rebotezinho ofensivo Bola caiu Ele comemorou Achei que não pode cair Porque ainda ficou fazendo assim e foi incrível Parabéns Goal State ganha Uta Jess provou que vem forte Vem forte Vem forte Provou que não precisa ter um cara de destaque no time Não E que eles não tem um franchise player Já é campeão de conferência Dallas e Minnesota E o que foi legal desse jogo E o que foi legal desse jogo? O que que foi legal? Minnesota Don't shoot Tem um esloveno que chama Don't shoot Don't shoot Don't shoot Don't shoot Os play-off Ou seja, já estamos como? Mereceu perder. Dennis Smith Jr. mandou uma bola em cima do Derrick Rose no final. Também sensacional. Dallas mostrou que tem um time caminhando. E você falou que é um time ancião. É um time ancião. Idoso. Mas ó, tá aí ó. Torcedores de Dallas, a gente tem conhecido torcedores de Dallas. Renato do Camisa 23 é um torcedor de Dallas. Ele é torcedor de Dallas, torcedor do Alemão. Importante ter saúde. Vamos lá. Sacanado. Viladélfia e Orlando, se você já não foi no Instagram do Jhonny Stombino. Você tá vacilando. Você tá vacilando porque você tinha que ir. Porque eu nem assisti o jogo. Mas aí eu fui ver no stories dele e eu falei, eu preciso assistir esse jogo. Esse jogo precisa ser assistido. E aí foi engraçadíssimo porque o Orlando conseguiu perder uma bola no final do jogo do J.J. Redick. Mandou muito bem. Parabéns que entrou no lugar do Ben Simmons que machucou no primeiro quarto. E ele ficou perdendo de bola. De bola. É Jhonny. Seus stories. Ainda tiveram. Ainda tiveram a bola pra empatar o jogo, ganhar o jogo. Aí o cara quis bater uma de três. Aí deu o airball. O Jhonny estava indignado. Xingou geral. Enfim. Assistam. Vale a pena. Vale a pena. Parabéns, Jhonny. Mas tudo bem. Tá tudo certo. Goal, Descenti e Denver. Goal, Descenti perdeu o jogo. Na verdade é o seguinte. Foi igualzinho o prêmio que a gente falou. Porque o Denver jogou pra caralho o jogo inteiro. Aí chegou no último quarto. E o Goal, Descenti fez o quê? Tava perdendo de 12 pontos. 10 pontos. Aí eu falei, ainda falei assim. Não tá perdido, né? Porque só umas três bolas de três. E ainda eu falei. Do Kevin Durant. Do Kevin Durant. Ruma. Mas aí eu esqueci que tinha o Stephen Curry. Tinha também. Porque a gente acha que é um, mas é outro também. Não, mas tem pontos. Não é um. Tem pontos. E aí o cara meteu três bolas de três em um minuto e dez. Um minuto e dez. Ele meteu três bolas de três. Eles empataram o jogo e fez. Você sabe que foi uma confusão generalizada. Foi pra última bola de novo. E aí ele foi. Eu falei, cara, eles vão ganhar de novo. Na última bola. Daí ele tava tipo... Ele foi pra sexta. E assim. Juro por Deus. Kevin Durant livrinho assim, ó. Livrinho assim, ó. Esperando a bola assim. Ele falou que eles faziam uma bandeja. Passou a bola pra quem? Pro Damien Jones e o Hernán Gomes. Espanhol. Deu um toco. Ganhando o jogo. Denver ganhou o jogo. O 100 a 98. Fiquei revoltada. Kevin Durant pode estar marcado por três pessoas. Você vai passar a bola pra ele. É, então. Nikolai Elkid, que jogou muito nesse jogo do Golden State. Moleque, tá jogando pra caramba. Ele vem desde a temporada passada fazendo excelentes partidos. É que o time de Denver é um time que... Não, é um... Tem isso, NB. Se o time ganha, você aparece. Mas no jogo contra o Phoenix, ele fez 35 pontos, 12 rebotes, 11 assistências. 100% de aproveitamento dentro de campo. Ele só errou um lance livre. Um lance livre. O jogo perfeito. O jogo perfeito. Então agora vamos pro jogo principal. Porque é isso que a galera quer saber. É isso. E a galera quer ver... Você é time quem? Eu? Hein? Vamos montar Team Chris Paul e Team... Team Rondo e Team Paul. Team Rondo e Team Paul. Eu sou Team Chris Paul. Eu sou Team Rondo. Uou. Uou. Mano, eu adorei que o Rondo meteu uma direita ali. Foi direita ou esquerda? Deu um jab nele ali. Olha. Mano, foi incrível. Mas pela história, eu vou contar o que aconteceu hoje. Ah, o que aconteceu? Eu tenho histórias backstage. Eu liguei pro Nenê. Falei pro Nenê. Aí me contou a história. Falei, Nenê, o que aconteceu com o Chris Paul? Aí ele me contou a história. Yo. Vamos lá. Aqui o jogo que a gente tá falando. Gabriela. Lakers e Houston. O jogo mais esperado da rodada. Era o primeiro jogo de LeBron James no Staples Center. Vestindo a camisola do Lakers. Tá, tava todo mundo naquela áurea. Tipo, só gente famosa. Só tinha artista, atores, modelos internacionais. Floyd Mayweather tava ali e eles se inspiraram nele no meio da quadra. Porque ele virou boxeador. Falaram, é isso que a gente tem que fazer em quadra. Jogo com a pau. Chegou no último quarto, Brandon Ingram tava um pouco também desesperado nesse jogo. É, ele cagou, né? E aí ele foi e fez uma falta no Harden, deu aquela peitada no Harden. Até ali o jogo tava pau a pau. Tava assim, gente, tá tudo certo. Podemos ganhar esse jogo. Aí o Brandon Ingram... Sem noção. Foi lá, discutiu com o Harden. E tava todo mundo olhando lá pro Brandon Ingram e pro Harden. Mas ao mesmo tempo, paralelo, em paralelo, o LeBron James que era pra ser o destaque, o cara desse momento, não foi o cara desse momento. Quem foi o cara desse momento foi quem? Chris Paul e o Roger Rondo, que eles estavam o quê? Num cantinho ali. E nem foi a treta, nem foi com eles no começo. Não teve nada a ver. Não teve nada a ver, foi o Brandon Ingram e o Harden. E aí eles começaram a discutir. E aí do nada, o Chris Paul enfiou o dedo na cara do Roger Rondo. Do nada. Do nada, ele enfiou o dedo na cara. Mano, o Rondo já veio e deu um socão mesmo. Deu um socão. Deu um socão. E saiu confusão. Aí o pau quebrou o Ingram, veio do nada pra bater no Chris Paul também, aquela loucura. E aí, por incrível que pareça, por que o que pareça, por que o que pareça, eu falei assim, onde está Lance Stephenson? Porque esse cara é o maior brigador da história, o maior provocador da história da NBA. Fui o treteiro, fui o treteiro. E eu falei, onde ele está? Ele tava segurando as pessoas. Ele tava aqui, ó, no time. Não, ele sabe, ele sabe onde. Ele, o Lebron James. Lebron James pegou o Chris Paul como se fosse uma criança, pegou o Chris Paul no braço só. Pegou o Paulo assim, eu fôfão pra casa, filha. Os três foram agitados da partida, o Ingram, porque saiu que nem um louco desesperado. Expulso, Bruno, expulso. Ah, expulso, não pode falar agitado. Agitado é uma tradução do inglês, eu também falo isso. Ah, desculpa, expulso. A gente não é americano. Ingram pegou quatro joguinhos. Rade e Rondo? Três e o Coito, dois. É, eles explicaram a lógica, porque o Ingram veio desesperado batendo, o Rondo porque deu o primeiro socão. Não, o Ingram bateu e aí ele veio depois voando. Descompensado, gente. Ele tava louco. Descompensou. O Rondo ganhou três porque deu o primeiro socão e o Chris Paul ganhou dois só porque enfiou o dedinho na cara. Mas aí a gente descobriu, ele contou porque ele enfiou o dedinho na cara. Aí tem câmeras no mundo inteiro. Aquela quadra do Ingram e tem câmera pra ver até... O que aquela câmera consegue ver? Tudo. Tudo. Qualquer coisa. Tudo. E aí pegaram, deram um zoomzinho lá e pegaram que o Rondo deu uma cuspidinha. Cuspiu. Não, não, né, Rondo. Como é que é essa masculinidade quando cuspir na cara? Cuspir na cara não dá, né? Cuspir na cara é tipo, não dá. Não, mas você não vai... Cuspir na cara, qual que é o nível de tipo, vai cuspir na cara? É que cuspir na cara é uma falta de respeito. Ah, tá. Entendi. Você se sente desrespeitado. Mais do que xingar a mãe. É o mesmo nível. Ah, então tá bom. É o mesmo nível. Deixe de entender como que funciona. É o mesmo nível. O cara cuspir na sua cara, tipo, o cara pode dar um tapa na sua cara, mas cuspir eu acho que é pior. E soco no saco. Soco no saco, aí não tem nem como você tem reação. Porque você vai primeiro ficar caído no chão. De tanta dor que você vai sentir. Mas aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu. O Houston ganhou essa partida. Deu aí o último quarto, o Houston deslanchou e ganhou do Lakers. Mas eu quero contar a verdadeira história por trás de tudo isso. Conte. Eu quero contar o que aconteceu, porque essa treta é antiga. Quem já acompanha a NBA sabe que hoje é o Rondo e Chris Paul já se desentende há um tempo. Dizem que é porque o Rondo, em 2008, quando o Chris Paul foi pras Olimpíadas, o Rondo não foi. Ele achava que ele merecia, então rolou aquele ciuminho. Já rolou uma treta deles quando o Rondo tava no Celtics, falou que ele não tinha anel. Começou a falar na cara dele que ele não tinha anel. Tem essas historinhas. Mas eu sei a verdadeira história. A cara da Carol. Conta aí essa história aí pra quem... Vou contar o que aconteceu. Existe um grupo de WhatsApp. Olha, o WhatsApp, se tem um lugar onde você pode saber de todas as coisas verdadeiras, é em grupo de WhatsApp. Esse grupo já se desfez, não existe mais por causa desse desentendimento. Existia um grupo no WhatsApp chamado Parsas da NBA. E aí nesse grupo tinha LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Chris Paul, Roger Ron. Todos esses caras estavam lá. Eles eram parceiros. A Elite, a Nata, tava lá. E aí o que aconteceu? Eles marcaram um churrascão. Ah, churrascão. Churrascão comunitário mesmo. Cada um leva um quilão de carne, de frango, essas coisas. Eles tinham convidado uns crushzinhos e tal. E o Chris Paul tava muito interessado em uma garota. Chris Paul queria muito ficar com uma garotinha nesse rolê. Só que assim, chegou no rolê, o Rondo foi... O Rondo é um cara que ele gosta de esbanjar mesmo, que ele gosta de falar que ele é ricão, tá? Ele levou um quilão de picanha, levou um quilão de filé mignon e tal. E o Chris Paul me enxiga com linguiça. Ih, vai querer comer a comida dele. E comer o filé mignon que o Rondo trouxe. É tipo você levar Heineken ou levar Itaipava. Exatamente. Itupava. Itupava. Como é que chama, galera? Itaipava. Itaipava. E aí, aconteceu isso. Eu quero tomar Heineken. O Chris Paul foi, levou a linguiça, o Rondo ficou olhando pra ele e falou assim, Que isso é isso? 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 Isso deixa o papel revoltado. Nossa, eu tô já revoltado, sabe? Tá vendo? Só que aí o Rondo, ele é um bicho ruim. Rondo é bicho ruim. Aí o Rondo se ligou, falou assim, eu descobri que o Chris Paul queria ficar com aquela garota. E aí ele falou assim, agora eu vou tentar ficar com ela. Ah, isso aí. E aí ela já tinha maquiadinha, e aí ela já tinha maquiadinha pelo Rondo, Rondo foi lá e... Crau. Pegou. Crau. Aí, amigo, o Chris Paul falou assim, irmão, você sabia do meu rolê? Aí eu vou, mas você levou linguiça no rolê, parceiro. E a partir disso, começou toda a trinta. Então foi um crel e uma linguiça. Tudo começou porque o Chris Paul é muquirana. E levou linguiça e frango pro rolê. E a linguiça. De nada pra explicação. Gostou? Se inscreva no canal, tá incrível. Eu pensei muito pra contar essa história. Nossa senhora, foi uma nédota. Eu fiquei pensando, o que me deixaria revoltado com um parceiro? É isso. Eu levou a picanha, eu quero me levar linguiça. Amigo secreto. Ah, esse... É igual amigo secreto, qual um puta de prazer? E você ganhou uma caneta? Ah, vai ter uma chuquinha de cabelo, um lacinho. Nossa, eu tô revoltada já. Não vai ter medo que você cair nessa porra não, viu? Por causa dessa história, você tem que deixar seu like agora. Eu acho que é válido. Então tá bom, gente. Se inscreve, curte, 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 curte. Deixa seu like. Compartilha e aquele negócio. Quer ganhar o tênis, segue o Instagram. Já ganha esse vídeo, já joga no seu... Mano, essa história do Chris Paul e do Rodo merece estar em tudo quanto é canto. É a linguiça do Chris Paul. É a linguiça, exatamente. O que você ia fazer? É a linguiça do Chris Paul. Tá bom, gente. Peraí, a Manu não apareceu. Chazeiros. I love. Tá em choque. Beijo. Tchau, gente. É nóis.